Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. A sua tranquilidade e conforto em dormir em um dos nossos colchões é a nossa satisfação. Eu sou o Josué da WS Joliflex e tenho o prazer em convidar você para conhecer a nossa loja, especializada em colchões, estofados e ambientes planejados. Você vai se surpreender porque você merece o melhor conforto. Venha visitar a nossa loja aqui em Canoinhas e toda a região. Você é o nosso convidado. A WS Joliflex, loja especializada em colchões, estofados e móveis planejados, parabeniza Canoinhas. Parabéns pelo seu aniversário.